E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um PodBet, dessa vez o episódio número 17 do podcast mais arretado das apostas esportivas. E antes de trazer o convidado aqui para vocês, quero falar sobre os nossos patrocinadores, que é a 188Bet, vai ter o QR Code aqui na tela, você pode abrir sua conta e ganhar R$20 grátis nas suas apostas, basta se cadastrar pelo QR Code e ir lá no inbox e escrever PodBet20, beleza? 100% de bom no seu primeiro depósito, Pix no depósito, Pix no saque também. Outra empresa que fortalece aqui o nosso podcast é a UpCambio Online, para você que procura AstroPay com uma das melhores taxas do mercado, vender e comprar crédito de apostas, é só entrar em contato com o Maico da UpCambio Online, beleza? Hoje eu estou aqui com o Edivan Cervantes, que foi o pioneiro dos podcasts presenciais aqui no Brasil, já está aí com mais de 30 episódios gravados no seu canal no YouTube, com um engajamento muito bacana, o canal teve um crescimento muito rápido de 2021 para cá, acho que muito por conta disso, do conteúdo gerado, então vamos trocar uma ideia aqui com ele para poder entender mais sobre a visão dele das apostas, sobre a história de vida dele também, seja muito bem-vindo, Edivan Cervantes. Eu que agradeço, meu amigo, eu já acompanho o seu trabalho há um bom tempo, o Sérgio é uma referência aqui para mim, das apostas, já comentei com ele em off, só tenho a agradecer, vamos bater aquele papo top. Com certeza, cara, mas me fala aí, eu tenho curiosidade, eu estou dentro das apostas desde 2016, e o pessoal já conhece um pouco da minha caminhada, o que é que eu fazia antes, o que é que eu não fazia, mas eu queria saber você, como foi que você entrou nesse mundão das apostas, o que era que você fazia antes de conhecer as apostas esportivas, quando que isso aconteceu também, o ano e tudo mais? Show! Na verdade, Sérgio, eu sempre gostei de futebol, mas eu nunca tive capacidade de jogar uma bola, até o pessoal brincava, falava que eu era a ponta de banco de reserva, porque eu era muito ruim de bola, mas eu sempre tive uma... eu gostava muito, sempre gostei muito, meu cunhado era presidente de time de VAR, então acompanhava muito com ele nos jogos finais, entre outras coisas, e aquilo me chamava a atenção, só que eu pensava que eu nunca ia conseguir ganhar dinheiro com o futebol, e aí foi passando os tempos, aí eu fui trabalhando em algumas empresas, cheguei a trabalhar em banco também, fiquei um bom período trabalhando em banco, e saí desse banco para trabalhar em uma outra empresa, prestando serviço para banco também, isso foi em 2014, 2015 ali, e eu já comecei a ver algumas coisas com relação à aposta, mas isso há muito, muito tempo atrás, então não tinha nem nada do que é hoje, né? Então foi passando esse tempo, e chegou em 2018, eu estava em uma empresa, e aí tinha um colega meu de trabalho, que ele era muito empenhado também, e ele falou assim, eu encontrei no elevador, ele falou, pô, Ivan, eu estou pedindo as contas, porque eu estou ganhando dinheiro com investimento esportivo, eu falei, como assim, cara? Pera aí, aí ele falou assim, faz o seguinte, vamos trocar uma ideia depois, ele passou o contato dele, e a gente marcou depois um final de semana para trocar uma ideia, e ele me explicou com relação aos investimentos esportivos, entre outras coisas, e eu falei, cara, que legal, vou tentar nisso daí. E aí eu fiquei apostando, Sergião, fiquei tipo uns três meses ali apostando, coloquei R$100,00, e aí fui, 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 e aí eu apostava só em gols, só em gols, porque eu falava assim, eu gosto de gols, vou fazer, vou tentar apostar em gols, e aí eu só ia só em times favoritos, então eu pegava a oddzinha baixa mesmo ali no começo do jogo para poder garantir alguma coisa, e dessa banca eu consegui fazer R$1.000,00, de R$100,00 para R$1.000,00, isso demorou uns 45 dias, só que aí passou pouquíssimo tempo também, quebrei ela assim de uma maneira gigantesca, porque não tinha gestão, não tinha nada, e aí foi o ciclo, foi aquele ciclo de apostador, eu sempre costumo dizer que nós não temos que ser apostadores, nós temos que ser investidores, e aí isso foi acontecendo, e aí desde lá eu falei assim, pô, eu quero isso para mim, e aí eu fui começando a vivenciar esse mercado desde então, mas foi muito bacana. Bacana, cara, e essa foi a primeira vez que você quebrou a banca, mas antes de quebrar você conseguiu elevar esse dinheiro, só não conseguiu materializar, não conseguiu sacar, porque acabou entregando. Exato. Isso se viu de aprendizado para você, depois disso, seguiu a gestão na linha, porque eu acredito assim, o cara só quebra a banca mesmo se não tiver gestão, a gestão é tudo, a base para você selecionar, tem seu valor, se é R$1.000 de banca, vai apostando devagarzinho, é impossível quebrar, só com a fração, só com a stake, só com a unidade, então dali para cá você não quebrou mais banca, como é que foi essa questão? Não, quebrei bastante, já cheguei a perder mais de R$5.000 em apostas, isso foi assim, o que acontece? Teve um período na minha vida que eu estava tão quebrado, tão quebrado que eu tinha que pedir dinheiro para minha mãe, por exemplo, para comprar coisas para casa, eu estava em um relacionamento já há 12 anos, eu era casado há 12 anos, e eu me via, assim, não é nem questão de ser machismo, machista e nem outras questões, mas você, como homem, você é o provedor da casa, então você, quando isso não acaba acontecendo, eu ficava muito deprimido, eu ficava muito mal, porque eu falava, pô, eu tenho que dar um jeito, tenho que fazer, e eu acabava não contando muito para ela, porque eu ficava pensando, assim, que ela ia falar que eu estava fazendo uma coisa errada, já não estava tendo dinheiro em casa, então foi um misto de coisas que aconteceu, foi muito difícil para mim, e aí eu comecei a quebrar banca, aí eu colocava R$100,00, quebrava, aí eu cheguei a pedir dinheiro, eu pensava para minha mãe, para minha irmã, aí na época eu tinha um limite de cheque especial também, que eu coloquei ali, saquei para poder colocar na banca, e eu cheguei a quebrar mais de R$5.000,00, então, assim, não seguia gestão nenhuma, o emocional contava muito, eu acho que pelo fato de eu estar abalado emocionalmente no relacionamento, com a questão financeira, acho que foi um peso, um fator determinante ali para que eu pudesse quebrar mais dinheiro, mais vezes, então eu cheguei a perder mais de R$5.000,00, Serjão. E quando o apostador cai nesse tipo de situação, principalmente quando está no começo da caminhada, trocando moeda e perdendo dinheiro, o cara começa a se perguntar, né, será que isso é para mim mesmo? Será que vale a pena eu se esforçar, gastar meu tempo, dinheiro? Então, o que é que você pensou e o que foi que te motivou a dar continuidade nesse período que estava tão ruim para você, tanto na vida pessoal, quanto nas após esportivas? Show, show de bola. Na verdade, Sérgio, o que acontece foi um... Na verdade, não foi nenhuma virada de chave, foi uma sequência de acontecimentos que fizeram com que eu mudasse, porque assim, eu trabalhava em uma empresa, depois que eu saí do banco, a galera tem a falsa ilusão de que você ser bancário, você tem uma profissão feliz, na minha opinião, nada contra os bancários, mas é totalmente diferente, Sérgio, porque você, eu tinha, se eu não me engano, eu tinha 45 metas para bater dentro do banco, e dentro de um mês, então você tinha que, meta de venda de cartão de crédito, meta de empréstimo, meta de seguro, meta de tudo, meta de respirar, tinha tudo ali para você poder bater de metas. Então, eu não era feliz no emprego que eu estava, e quando eu mudei para uma empresa que eu prestava serviço para banco também, eu me vi também na mesma rotina, no mesmo círculo. E eu falava assim, e aí eu ganhava, naquela época eu ganhava em torno de R$1.800, R$2.000, aí tinha comissão lá, variava, vai estourando ali com os benefícios e tudo mais, R$2.500. Pô, tudo bem, hoje a gente sente, para analisar hoje, após pandemia, é um valor significativo, muitas famílias vivem com esse recurso. Ou muito menos. Ou muito menos, né? Então, para mim, era pouco, porque eu tinha um aluguel altíssimo, eu tinha prestação de carro, manter mesmo, e aí chegou numa situação assim, que eu fui no mercado uma vez, e eu estava, acho que se não me engano, com R$100 no débito, e aí eu passei a compra, e a compra deu, acho que R$166, eu tive que deixar parte da compra ali, foi o fundo do poço para mim ali, eu fiquei, eu me senti impotente, e eu falei, pô, não quero mais isso para mim não, não é essa vida que eu quero, eu quero fazer, eu vou mudar, e eu falei assim, eu vou fazer isso aqui dar certo, para trás, nem para tomar impulso, eu vou para frente e dane-se. E aí eu comecei ali, em meados de 2018, eu comecei a ganhar uma grana, ganhar o suficiente que eu ganhava no meu trabalho tradicional, e aí quando eu fui, cheguei no meu gerente e pedi demissão. Eu falei para ele assim, cara, eu não quero mais, e é um fato curioso, porque ele sabia que eu era um dos melhores funcionários do setor, então eu era o primeiro a chegar, eu sempre batia as metas, sempre tive referência. E tinha uma outra moça que trabalhava comigo, que ela pediu demissão, aí você tem que assinar, fazer uma cartinha, e ele pegou e rasgou a cartinha dela. E ele falou assim, você não vai se demitir, você não vai se demitir, porque eu preciso de você e tudo mais, e ele conseguiu convencê-la de ela não se demitir. E aí foi muito engraçado, porque no dia que eu fui fazer a minha carta de demissão, eu fiz duas. E aí ele chegou, ele falou assim, não, você não vai se demitir, aí eu falei assim, se você for rasgar essa aqui, eu já tenho outra e vou levar direto no RH. E aí foi quando não teve jeito, aí foi quando eu comecei a colher frutos pequenos dos investimentos esportivos. Você começou a levar mais sério também, né? Isso traz muita responsabilidade. Cara, eu me identifiquei muito com sua história, porque eu também trabalhei na loja de departamento, na parte do crediário. Era fazendo cartão, era fazendo empréstimo, toda essa questão de análise de crédito. E nessa época, eu iniciei ali no meu curso de administração, no ensino superior, e justamente pensava em trabalhar como bancário, né? Mas depois veio vários problemas, várias dificuldades, se caber pedindo demissão também, outro ponto que a gente tem parecido, para poder empreender. E aí entrei nas apostas e estou até hoje. Mas em termos de atitudes, o que você acha que é principal de um cara que é perdidor dentro das apostas para um cara que é lucrativo? O que é que ele pode fazer em termos de gestão, de estratégia, de método, de atitude ali, para poder realmente lucrar com as apostas? Show. Assim, no início, é muito difícil a gente falar que a gente vai criar um método, que a gente vai criar uma estratégia, a gente acaba não criando isso. Porque isso é normal. Quando você entra em algo novo, é normal que você sinta a atmosfera, que você saiba onde você está pisando, para depois você se situar e falar, pô, eu tenho que fazer isso. Então acredito eu que acontece isso com a maioria das pessoas. Comigo não foi diferente. Eu comecei nesse mercado, não sabia nada. Assim, a gente sabe, a gente acha que, pelo fato de a gente ser torcedor, a gente acha que a gente, ah, vai apostar e vai dar tudo certo. E não é assim. Então, para a galera que queira começar nesse mercado, saiba que não é um mercado fácil, é um mercado difícil. Se não me engano, uma vez o Tiquinho falou uma frase, que os investimentos esportivos é a maneira mais difícil de ganhar dinheiro fácil. Então você precisa ter essa noção de que, cara, você vai quebrar. Então é melhor você quebrar com pouco. É melhor você começar com uma banquinha pequena ali de 30 reais. Sempre costumo dizer também, tire o dinheiro da cerveja, mas não tire o dinheiro do leite da criança. Então você tem que fazer alguma coisa para você ir se aperfeiçoando. O começo é o processo, o começo é o aprendizado. O começo, eu sempre digo, que é você estar engatinhando ali para você começar a andar. Então você precisa ter essa noção, você precisa entender que os investimentos esportivos, cara, o mercado vai te cobrar sério se você não for uma pessoa séria no mercado. Então, o que foi a minha virada de chave ali é quando eu comecei a entender isso. E aí eu falei, pô, peraí, eu vou colocar os pés no chão agora, vou começar a andar de maneira um pouco mais pragmática, porque eu sou uma pessoa conservadora, muito conservadora. Então no mercado eu não vou me expor, você não vai viver eu fazendo all-in, vai viver eu pegando coisa louca assim, eu não gosto de fazer isso. Então eu acho que é isso, você identificar o seu perfil e aí você ir aos poucos, você caminhando passo a passo, porque dificuldade, velho, acredito que todo mundo vai ter nos investimentos esportivos, seja você pequeno, grande ou médio, independente da situação, né? Verdade, cara. E dentro das estratégias que você utiliza, você trabalha mais com futebol brasileiro, trabalha mais com futebol europeu, quais são os mercados que você trabalha, é mais pré-jogo, é mais ao vivo? Show. Na verdade, eu gosto mais dos grandes campeonatos, eu não gosto de ligas pequenas, porque eu não sou entendedor de ligas pequenas, até porque não tem como acompanhar, lógico que tem pessoas capacitadas, igual o próprio Danilo Martins, que ele é especialista em várzea, que a gente costuma dizer, mas eu acabo utilizando as grandes ligas. Então, hoje eu sou especialista em mais de 10 mercados, então, gols, ambos marcam, handicap, escanteios, resultado final, correct score, entre outras questões, eu sou mais nesses nichos, né? Então, eu costumo abranger mais nessa questão dos grandes mercados, porque eu tenho uma noção maior, uma vivência maior, você consegue ter muito mais informações palpáveis do que, por exemplo, você saber a escalação de um time da Série D, é muito mais difícil. Então, é mais fácil você acompanhar ali, fazer um prognóstico de grandes ligas. Eu acho que isso facilita ainda mais a vida do apostador. Com certeza, cara. Eu trabalho com... Já trabalhei bastante, hoje trabalho menos com competições pequenas, e por eu estar ali, por exemplo, eu moro em Aracaju, Segipte, Nordeste, então ali a gente conhece as equipes que estão lá no estado, primeira, segunda divisão, já joguei também na base do Segipte, então isso torna mais fácil, né? Mas para quem não viveu o mundo do futebol, acaba tendo dificuldades de trabalhar em competições menores, e é justamente isso, a informação, né? O network que você tem, um contato ali, um contato aqui, para trazer essas informações. E quando a gente trabalha competições maiores, tem muito mais acesso a informação em sites de estatísticas, em televisão, jornais e tudo mais, e isso facilita, né? Então, dentre todas essas opções, qual é a que você mantém um foco maior, assim, em termos de lucratividade que você gera, continua sendo o mercado de gols, pelo gosto que você tinha naquele tempo? Agora, o que eu mais sou lucrativo, sim, é gols no HT, inclusive a gente já desenvolveu alguns robôs com relação a isso, com as minhas estratégias, é gols HT, e também escanteio também, eu gosto bastante. Mas, hoje, assim, o que você fala, pô, Edivan, qual que é o campeonato que você mais gosta? Eu gosto das copas. Copas tanto, copas em si, sem ser campeonato, assim, de pontos corridos, campeonatos a longo prazo. Copa Libertadores, eu sou apaixonado, assim, eu tenho uma, gosto de ter uma visão um pouco diferenciada sobre esse campeonato, uma Champions League também, gosto bastante. Copa do Mundo, vai ser minha primeira Copa do Mundo, mas, quando eu acompanhava, eu sempre tinha um olhar clínico, assim, eu gostava de assistir jogos menores da Copa, eu não gostava de ver também as seleções maiores, eu gostava de ver as equipes menores, para eu ver como é que elas jogavam entre si, mas, assim, eu sou aficionado por Copas, né, então, Copa do Brasil, uma Sul-Americana, Copa Libertadores, eu gosto de estar nesse meio, porque a atmosfera é diferente. Com certeza, cara, e a análise é diferente também, né, quando a gente está apostando o Campeonato Brasileiro, a gente considera o que, um campeonato de 20 times, mas que tem até o final do ano, né, são várias, 38 rodadas, então, assim, às vezes um time poupa aqui, e para jogar uma outra Copa, dá importância maior para a Copa, seja a Copa do Brasil, Libertadores, e na Copa não, é mais jogo único ali, e de volta tem também, mas, é diferente de analisar. Eu gosto bastante, até, se a gente pegar até os próprios, os próprios campeonatos estaduais, esse ano, praticamente, deu todos os favoritos, né, então, você não tem uma coisa diferente, assim, que fala assim, pô, vai acontecer algo diferente, vai acontecer, é uma, se isso acontecer uma, uma zebraça, né, aí beleza, mas no caso, de campeonatos regionais, assim, de, eu digo, campeonatos menores, para uma Copa, por exemplo, totalmente diferente, eu gosto bastante de Copas, porque te dá aquela emoção, será que vai, será que não vai, no ano passado, por exemplo, Palmeiras Atlético Mineiro, quando o Atlético fez o gol, eu achei que o Palmeiras já era, né, aí o Palmeiras conseguiu empatar, ir para a final, então, é uma atmosfera diferente, eu gosto bastante. Com certeza, tivemos o exemplo, já no jogo do Palmeiras, contra o São Paulo, né, São Paulo meteu 3x1 no primeiro jogo, e eu disse, não, tá pronto, eu sou São Paulino, aí eu disse, não, agora, bicampeão paulista, aí chega no segundo jogo, o Palmeiras faz um jogo daquele, consegue reverter o placar, né, então, são coisas que acontecem em Copa, que, é, acaba sendo, é, coisas de Copa mesmo, né, lá no, no Campeonato Baiano, cara, é, o Bahia e o Vitória são as equipes mais tradicionais, sim, só que, eles não dão tanto foco, né, para a competição, elas jogam com reserva, o Sub-23 ali no, no estadual, e jogam com, é, os titulares na Copa do Nordeste, então, já é o segundo ano que o Bahia e o Vitória não estão na final do campeonato, quem leva é um time pequeno, então, são coisas que as Copas acabam trazendo também, né, uma eliminação de uma equipe grande, no primeiro jogo, porque a equipe não dá tanto foco, o Flamengo conseguiu vencer, fazer um resultado bacana agora na Copa do Brasil, mas já vimos vários casos de, sim, Botafogo ser eliminado na primeira partida, São Paulo nunca conquistou uma Copa do Brasil também, então, tem muito disso na, na Copa do Brasil, né, o exemplo que você deu de Palmeiras e São Paulo, tenho certeza, se fosse, por exemplo, uma Copa do Brasil, o Palmeiras talvez não conseguiria reverter, pela atmosfera da Copa ser diferente, né, então, a gente vê que a, talvez, a, que nem você disse, a importância que as equipes dão, elas não focam tanto no campeonato menor, então, é por isso que eu, eu gosto bastante, assim, e eu acho que é o campeonato, os campeonatos que mais dá lucratividade, mais liquidez, né, nessa questão, porque o grande volume de aposta, então, se a pessoa for inteligente, ela consegue extrair bastante do mercado, Justamente isso, inclusive a Copa do Mundo que está vindo por aí, eu acredito que vai ser de muita oportunidade, né, quais são as suas expectativas? Eu acredito muito nessas coisas que você citou, de você ter a inteligência de aproveitar bem as oportunidades, Copa do Mundo, você está ansioso? Como é que você pretende trabalhar nela? Cara, a Copa do Mundo, eu estou, assim, é a minha primeira Copa do Mundo como investidor, né, cara, eu acho que vai ser uma Copa bem, bem bacana, né, acredito muito que o Brasil pode ser campeão, assim, não tem um, existem equipes boas, né, assim, de boas para, de medianas para boas, eu acho que o Brasil tem sim, está num patamar diferenciado, por todas as questões, é questão, acredito eu, que vai ser a última Copa do Neymar, a última Copa do Tite, então, esses caras que já são, gigantescos no futebol mundial, vão querer mostrar o seu resultado, o seu papel, porque eu acredito, por exemplo, o Tite saindo da seleção, dificilmente ele vai pegar um time de menor expressão no Brasil, né, pode ser que ele volte para o Brasil, mas ele vai lá treinar uma equipe de ponta, mas você treinar uma equipe, uma equipe normal, assim, no dia a dia, é diferente de uma Copa do Mundo, então ele vai querer mostrar trabalho, porque, por exemplo, se ele for campeão, vai ser valorizado, vai ser lá para fora, ou então vai ganhar um caminhão de dinheiro aqui no Brasil, com as equipes que querem contratar ele, é a mesma coisa do Neymar, o Neymar é um cara que ganhou tudo na vida, só falta a Copa do Mundo, então, se ele não conseguir, vai ficar com um gostinho amargo na carreira, então, acho que o Brasil vem assim, vem muito forte, apesar de eu ainda não saber quais são os 11, os 11 titulares do Brasil, tem esse problema, mas eu acho que o Brasil vem forte, eu acho que em questão de torcedor, eu acredito muito, em questão de investidor, eu vou esperar, porque como é a minha primeira atuando, eu não sei o que vai acontecer, então pode ser que em uma primeira rodada, a gente já tenha uma zebra, alguma coisa nesse sentido, então, eu não vou em favoritos, vamos ver como é que vai estar as odds também, para o mercado de gols, para a gente poder ali lucrar alguma coisa, mas eu estou bastante ansioso, confesso para você que me enche os olhos, pensar que a gente vai ter uma Copa do Mundo ali, e a gente vai conseguir extrair alguma coisa do mercado. A Copa do Mundo é um evento que traz muitos apostadores, muita gente fala que quando entrou, entrou em 2018, entrou durante a Copa, antes da Copa, depois da Copa, então é muito isso, você falou sobre a escalação do Tite, talvez ele nem saiba quais são os 11 iniciais, mas realmente é uma oportunidade diferente, trabalhar em Copa do Mundo. Você falou também sobre a questão do Over 0.5 HT, é uma coisa que antigamente era muito utilizado, pararam um pouco, e hoje está voltando muito, eu estou percebendo que esse mercado está sendo bem aproveitado pelo pessoal, então assim, eu queria saber, dentro da sua metodologia, você pega mais dados estatísticos pré-jogo, ou no ao vivo, é mais aquela movimentação inicial, o jogo começou quente, aí você vai lá e faz, configura o bot nesse sentido, porque eu também estudo esse mercado, entendeu? Por isso que me gerou essa curiosidade. Show. Antes eu fazia, assim, eu gosto muito de atuar no ao vivo, é uma característica minha, eu gosto de fazer poucas pré-lives, por quê? A pré-live, por exemplo, vou dar um exemplo agora do jogo do Botafogo e do Juventude, numa pré-live, estava pagando a odd baixíssima, e aí no jogo ali foi acontecendo as coisas, o gol não aconteceu no primeiro tempo, foi acontecendo no segundo, e para um, por exemplo, para um empate do Botafogo para sair, por exemplo, o segundo gol, um gol e meio, já estava pagando uma odd altíssima, então eu gosto muito do ao vivo, eu gosto muito do ao vivo, então o robô que a gente tem, ele já é programado para mandar no ao vivo mesmo, é só a HT, então pega ali de 15 minutos, às 25 minutos, tem alguns campeonatos, que aí no robô a gente coloca vários campeonatos, tem campeonatos, por exemplo, que com 8 minutos de jogo, já está com uma odd de 1,80, então é muito, você tem praticamente 40 minutos ali para sair um gol, e às vezes sai dois, três gols, então é muito interessante, mas hoje eu sou mais voltado para o ao vivo, porque eu consigo enxergar oportunidades, por exemplo, como eu te falei, vai por exemplo, uma zebra começa ganhando, você já consegue ali pegar um over à frente, então você vai já trabalhando nessa questão, no pré-live, eu sinto que as pessoas que pegam pré-live, elas acabam deixando de ganhar mais dinheiro, porque as odds é menor, é na minha opinião, mas tem gente que é muito lucrativa só no pré-live, tem gente que é fera de bola assim, fera nas apostas só no pré-live, eu ainda não consegui fazer isso. Não, cada pessoa trabalha de um jeito, você tem que procurar uma forma que faz sentido para você, e que o lucro vem confortável também, e você falou sobre, você tinha comentado antes de a gente iniciar aqui, sobre juventude, que você conseguiu aproveitar bem a oportunidade, é uma coisa que o pessoal tem que prestar atenção, principalmente nesse início de competição, é que cara, a gente tem times ali que vão com certeza brigar contra o rebaixamento, mas no início da competição é muito importante ficar atento, porque por exemplo, o Internacional começou bem, mas deu uma vacilada, o Havaí conseguiu segurar bem ali a pressão, o Coritiba estava perdendo 2x0 do Fluminense, e conseguiu virar o jogo, o Coritiba está muito bem encaixado, então preste atenção no Coritiba, virar um resultado desse, empatou com o Atlético, também saindo 2x0, também, então nesse ponto, um time que consegue reverter um placar, é um time que tem muita confiança no seu elenco, e essas vitórias iniciais, talvez o Corinthians não seja a equipe que esteja jogando melhor, mas só o fato dele ter vencido esses primeiros jogos, e hoje ser líder provisório do campeonato, traz confiança para o restante da competição também, então são coisas que o cara tem que ficar atento, essas mudanças do campeonato. Exatamente. Eu acho que, por exemplo, esse início de campeonato, ele foi um pouco diferente de todos os outros, por exemplo, pelo menos os 3, 4 últimos campeonatos, esse aqui está sendo o mais atípico, eu acho que o Corinthians faz um bom tempo que não assume a liderança do campeonato brasileiro, você propriamente citou, o Coritiba está se surpreendendo, está vindo com uma surpresa muito positiva, porque pegam dois times cascudos aí, consegue virar o jogo, eu, na minha opinião, eu achava, por exemplo, que o Fluminense ia brigar para alguma coisa, mas ele já entrou em crise, já saiu o Abel, os caras já saíram da primeira fase da Libertadores, conseguiu ganhar o Campeonato Carioca, mas também a gente sabe que o Campeonato Carioca no Rio de Janeiro também não tem um glamour assim, então acho que as equipes, elas têm que, estão se encaixando de uma outra forma, e, que nem você falou, se a gente for só em questão de favorito, a gente vai acabar se dando muito mal, então precisa ter ali uma consciência, entender como aquela equipe joga, por exemplo, a equipe do Botafogo, pelo menos nas duas últimas Série B, Série A do Botafogo, ele foi totalmente um time tendencioso a under, então ele vai manter essa pegada também, porque a equipe não está ainda coesa, então você tem que ter esses times ali, esse feeling para você entender como é que funciona. É, e esse feeling é basicamente leitura, acompanhar, porque assim, muita gente se adequa às estatísticas, a resultado, venceu, não venceu, está lá em cima, está lá embaixo na tabela, mas tudo isso, assistindo jogos, tendo esse feeling, tendo essa leitura, é muito mais fácil você ter uma noção do que pode acontecer lá na frente, fazer as especificações, então você é um cara mais da estatística, mais da leitura também, eu queria saber a sua visão dentro do mercado, em relação a isso, no ao vivo, você faz a leitura do jogo em si, ou se pega ali com softwares que ajudam nas estatísticas também? Show, eu gostava, antes eu fazia mais uma leitura, um prognóstico pré-jogo, antes eu gostava de pegar ali uma grade, separava 5, 7 jogos, e ia fazendo as minhas leituras, e aí já ia para o ao vivo, hoje o que eu faço? Hoje eu já abro a grade, e vejo quais são os jogos mais importantes do dia, e aí eu vou, eu espero sempre o ao vivo, hoje eu estou numa pegada a mais de pensar só no ao vivo, então analiso mais o que o jogo vai me propor, o que o mercado tem a me oferecer naquele jogo, então por exemplo, a gente pega ali, agora vai acontecer o segundo jogo da semifinal da Champions League, então você vai, chega e fala assim, pô, o que está acontecendo aqui nesse jogo agora? O que está tendencioso? Está tendencioso para over? Está tendencioso para escanteio? Para cartões? Então isso eu costumo, hoje eu estou mais nessa vibe, mas já tive um bom tempo, sempre fazendo um bom prognóstico, que isso é muito importante, eu sempre costumo falar para a galera que a base com relação a prognóstico e estatística, te dá um prisma muito bom, porque você acaba entendendo, você acaba sendo um cara, um expert mesmo, para aquela partida, aquelas decisões, então eu gosto, eu já gostei bastante, então eu acho que aquela bagagem, eu acho que foi uma faculdade para mim, para que hoje eu pudesse, possa operar e ter uma leitura de jogo um pouco mais, com uma certa facilidade. Até porque quando você analisa um jogo pré, você já tem noção, estatisticamente falando, sobre os gols saem mais no primeiro tempo, saem menos no segundo, os gols estão saindo mais de cabeça ou não, contra-ataque, tudo isso ajuda muito no ao vivo, e quando você tem um e os dois, a assertividade acaba sendo maior, além de pré-jogo, na maioria das vezes, as odds estarem bem justas, não tem valor ali na maioria das vezes, e no ao vivo surgem diversas oportunidades nesse sentido. Exatamente. Eu acho bem bacana você mesclar. Antes eu fazia o quê? Para eu poder aprender, quando eu trabalhava na empresa, eu pegava um tempinho ali livre, por exemplo, na minha caminhada de ônibus e metrô, dava uma estudada, já fazia umas entradas, naquela época você podia fazer entradas com 50 centavos, então eu ia testando isso. E aí, quando chegava no final de semana, por exemplo, porque eu estava mais livre, aí eu colocava tudo aquilo que eu estudei em prática. E aí eu ia colocando ali, eu ia no passo a passo, e aí eu ia mensurando os meus resultados. E aí eu acho que foi isso que aconteceu, para que eu pudesse ter uma evolução um pouco melhor nesse cenário. Massa, cara. E depois de tudo isso, todas essas estratégias foram caminhadas, como foi que veio a ideia de criar o canal no YouTube? Você primeiro criou o canal, e só depois veio com o podcast. Eu criei o canal do YouTube em setembro de 2020. Por que que acontece? Eu tinha um amigo, que ele era co-produtor meu, e ele falava, pô, você tem que ir para o YouTube, você fala bem isso, aquilo. Eu falava, cara, eu odeio gravar vídeo, é terrível, é tenebroso, eu sou muito introspectivo. Não, não, você tem que fazer, você tem que fazer. Aí eu entrava no YouTube, já tinha, tipo, uns feras, já tinha você, já tinha Ricardo, já tinha Netuno, já tinha esses caras. Eu falava, meu, eu vou ser uma gota no oceano, ninguém vai assistir, ninguém vai falar nada. E aí um fato bem curioso, que o meu primeiro vídeo, eu gravei na webcam do meu notebook, um notebook bem simplesinho. Aí eu fiz um roteiro, tal, tal, tal. E aí eu comecei a gravar, eu gravei umas, era três horas da tarde, e aí eu segui o roteiro, aí eu errava. E aí eu não sabia que você podia editar, que você podia... E aí eu ficava, nossa, eu chorava, velho, eu chorava. Eu demorei pra gravar esse vídeo de uns 15 minutos, quatro horas. Aí se você entrar no meu canal e ver o meu primeiro vídeo, a imagem vai escurecendo, porque vai ficando de noite. E aí é muito engraçado isso, que aí a gente fez, aí ele postou lá e tudo mais. E aí é o vídeo hoje que tem maior visualização no canal. Então foi um processo muito bacana. Eu falei, pô, que bom, que bom. E aí eu tive a ideia do podcast setembro do ano passado. Foi uma ideia, uma iniciativa que eu tive, porque eu não via nada com relação a podcast de apostas. Eu já tinha visto algumas coisas assim, mas nada voltado, bem fechado assim, pra aposta. Só apostador, só pessoas do meio mesmo. E aí eu falei, pô, vou fazer. Vou fazer, mas eu tinha aquela... Nada pretencioso. Eu falei, será que alguém vai vir? Será que alguém vai vir? Aí na época eu tinha um... Aí eu saí dessa parceria, coloquei um outro produtor que ele mexia com galgos. Aí eu falei, você topa? Ele falou, topo. E aí foi. Aí foi, 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 foi. Aí graças a Deus a gente tá... Hoje nós somos o maior podcast do Brasil voltado pra apostas esportivas. Então a gente... Nada... Eu falo pra você, eu acho que quando é mais pretencioso possível, as coisas acabam dando mais certo, que foi o caso do canal do YouTube e do podcast. Com certeza. E o podcast, eu tenho uma visão muito positiva em relação a ele. Quando eu criei o meu, eu já me espelhei também no seu, né? Já o cara, o cara tá trazendo a galera, tá ouvindo as histórias dele, tá compartilhando estratégias, novas visões sobre o mercado, porque tem muito isso no mercado das apostas. Não tem uma coisa que, ah, só tem que fazer isso aqui e pronto. Não. Você pode fazer uma coisa, pode fazer diferente, pode trabalhar com estatística, pode trabalhar com leitura de jogo. Então isso acaba... Todo esse universo acaba sendo muito bom pra galera que tá do outro lado aprendendo. Tem gente que fala assim, cara, podcast é como se fosse um curso. Todo dia eu tô ali aprendendo coisa nova e gratuitamente, né? Exatamente. Então assim, o que é o podcast pra você, né? O que é que você aprende com ele também? Eu queria saber essa visão. Cara, eu acho que hoje o podcast, ele me dá uma visão. Eu falo que eu aprendo muito mais do que conteúdo que eu acabo passando, porque a cada história, você acaba democratizando um espaço onde tanto um apostador profissional, como um trader, como um panter, como um cara de binárias, entre outras coisas. Você democratizar esse universo, ele é muito importante. Eu lembro muito bem, o primeiro entrevistado de binárias, eu não sabia nada. Então o cara, eu ficava pensando, o que eu vou perguntar pra ele? E aí eu deixei, sabe? Foi uma coisa fluindo e eu aprendi muito. Então acho que o podcast hoje, ele me ajuda a aprender. E eu tenho certeza, assim, quando eu termino um episódio, eu paro e analiso, eu falo, pô, será que alguém conseguiu extrair alguma coisa? E aí, quando eu vejo algum comentário positivo, as pessoas falam, pô, eu aprendi isso e aquilo. Pô, o convidado é sensacional. Aquilo me enche de orgulho, porque foi um trabalho bem feito. Então acredito eu que vai existir outros podcasts, vai existir outros que vão vir também nessa mesma linha. Então acredito eu que essa abertura de democratização nesse universo, ele foi primordial pra que crescesse a nossa comunidade, né? Porque eu acho que a nossa comunidade ainda é um pouco desunida, na minha opinião. Então acho que foi um pouco mais pra unir, pra trazer. Eu acho que isso que acaba valendo mais a pena. É, cara, eu acho a comunidade um pouco tóxica. A galera que tá ali acompanhando a gente. Nós temos o cara que é tipista, que é apostador, criador de conteúdo, tem um pouco do ego, né? Do cara querer crescer e ir pra cima nesse sentido e o cara tem que se achar que é o melhor também, né? E defender a sua metodologia e tudo mais, isso acaba batendo de frente contra as pessoas. Então eu já percebi muito isso, né? Do cenário, das apostas, mas eu percebo também que esse movimento do podcast é muito parecido com lá atrás o movimento dos palpites. Sim. Eu tava ali naquele comecinho ali gravando meu... Eu não fui o primeiro, tem todo o mérito o Maurício Bispo, que é de lá de Aracaju também, começou com isso. Eu me espelhei nele, vou fazer isso aqui. Só que eu comecei a fazer umas coisas diferentes e isso deu um destaque no meu canal, né? E depois vieram outras e outras pessoas, o La Casa de Tips, o Marcos Vinicius também, que sempre falaram, ah, me espelhamos em vocês. Então eu também me espelho em você e esse movimento, né? Você tá participando do meu, vou participar do seu também. A gente só tem a se ajudar, né? Crescendo também, cada vez mais. Vão surgir outros podcasts, se eu não me engano, hoje nós temos quatro. Tem o seu, tem o meu, tem o do Delpino, tem o Podgrim, tem o do Fulltrade também. Toda essa galera, então, vai surgir outros e quanto mais a gente se participa um do outro, quanto mais a gente traz convidados diferentes, só tende a crescer mais o cenário das apostas esportivas do Brasil nesse sentido de podcast, que é o novo, né? O que a galera vai fazer a partir de agora. Eu acho bem interessante esse movimento, até porque, assim, existem os profissionais sérios e os profissionais não sérios, vamos classificar assim. E quando a gente democratiza, a gente traz a fala para assim, ó, galera, aqui existe um pote, que nesse pote existem conteúdos bons e daquele pote existem conteúdos ruins. Aí você escolhe. Quando a gente traz um podcast onde a gente traz visões diferenciadas, esse pote não existe mais, porque você acaba falando assim, pô, será que o, por exemplo, o cara que às vezes a pessoa acha que ele é ruim, mas ele vem no podcast e traz uma visão diferenciada da vida dele, entre outras coisas, ele acaba não tendo uma visão ruim, sendo visto como uma pessoa ruim. Isso já aconteceu diversas e diversas vezes, com outros podcasts, por exemplo, de outros nichos, vai uma pessoa lá que as pessoas crucificaram e aí chega lá, o cara passa uma visão totalmente diferenciada, entre outras coisas. Então acho que a democratização do podcast faz com que a gente possa enxergar a visão do outro, que você possa enxergar o lado do outro. Tem até um ditado que fala que o lobo só é mal porque não contaram a história dele da Chapeuzinho, então as pessoas têm que entender também que existem profissionais que talvez ele esteja usando uma vertente diferenciada no mercado e para ele está tudo certo, que às vezes só quer ganhar dinheiro, para ele está tudo certo, e o outro que é ali que faz o trabalho sério, o trabalho transparente, mas não tem uma visibilidade tão alta. E aí cada um vai trabalhar no seu mundo, então acho que a democratização do podcast nessa questão é muito útil para que a gente possa ouvir tanto os dois lados. Com certeza, e tem muito preconceito nas apostas esportivas, tanto no sentido das pessoas, quanto no sentido das estratégias, das metodologias e como o cara ganha dinheiro. Porque eu, ao longo do tempo, eu já critiquei algumas coisas, mas eu me peguei lá na frente, dando oportunidade para essas coisas e vendo que valia a pena. Exatamente. Então, por exemplo, escanteios. Lá no começo ninguém fazia escanteios, e eu vi esse mercado crescer de uma forma tão grande, muita gente ganhar dinheiro nesse mercado que eu depois paguei uma consultoria. Sigo um cara que é típico de escanteio e hoje eu faço minhas apostas em escanteios também. Depois falavam-se muito mal de, antes disso, na verdade, e ambos marcam. Hoje é um mercado comum como qualquer um outro. Então, dentro de pessoas, às vezes o cara não gosta de uma pessoa, mas não dá oportunidade de conhecer a pessoa em si e também as estratégias que o cara tem. Então, quando a gente traz essa galera para o podcast e o pessoal que está do outro lado também dá oportunidade de assistir e de ouvir, não é uma oportunidade muito grande de você poder saber que não é bem aquilo que você estava pensando e dar oportunidade para você também ganhar dinheiro. Exatamente. Então, por exemplo, hoje, como é que o cenário está? Tem algumas pessoas que são muito bem criticadas, são muito criticadas aí no cenário, mas eu já pude conhecer algumas pessoalmente e são caras fantásticos. São caras muito gente boa, gente fina e tudo mais. Então, que tem uma humildade também. Exatamente. E dentre estratégias, eu já falei sobre escanteios, mas, por exemplo, bots, robôs, muita gente critica, mas não dá oportunidade. Então, você que utiliza bots, por exemplo, eu percebo que muita gente não sabe utilizar. Exatamente. Então, como é que é para utilizar? O que é que você aconselha? O bot é o quê? É filtro? É chegar e fazer? Depende da configuração? Show. Só fazendo um adendo do ponto que você falou das pessoas que elas não dão ouvidos para uma pessoa que talvez ela critica por algum motivo. Sim. O exemplo claro que nós tivemos aqui no Brasil foi o próprio Big Brother. Sim. O Arthur Aguiar foi um cara que cometeu diversos, diversos erros aqui fora. Eu mesmo, quando ele entrou, eu falei, eu quero que esse cara saia na primeira semana. Nossa, já dá para votar nele para sair quando anunciou? Cara, as odds, ele estava como zebra lá. E aí o cara consegue mostrar uma visão diferenciada, aí vai entrar em outros méritos, aí vai entrar em outras discussões, mas o cara conseguiu reverter uma situação e ele era taxado como um cara mau. Acho que todo mundo erra, todo mundo erra. Aconteceu os erros dele e tudo mais e ele conseguiu se redimir. E a família dele aceitou. E quem somos nós para julgar se a família aceitou? Então, as pessoas têm que dar oportunidades também no mundo das apostas. Acho que as pessoas não podem fechar a porta na cara da outra só pelo fato que ela vende muito e ela talvez não seja tão bom. Aí talvez você dê um feedback para ela melhorar o produto e continuar vendendo. Eu acho que é muito importante. E com relação aos bots, o que eu faço? O meu robô hoje tem dois filtros, ele passa por dois filtros. Um filtro de análise, um filtro de parâmetros de análise, analisa ali o campeonato, se o campeonato está regular, se está condizente com o filtro de parâmetro. E também, fora esse filtro, passa por um outro filtro que é de uma equipe que filtra, por exemplo, chega um filtro na mão deles, eles analisam para ver se está condizente e assim manda para as análises. Então, a gente passa por um filtro de robô e um filtro de humano. Então, eu gosto de mesclar isso para as pessoas entenderem, porque às vezes é só passar por um filtro e criar um parâmetro, talvez não seja muito lucrativo. E também, só ter um parâmetro humano, talvez também não tenha uma assertividade bacana. Então, eu tentei unir os dois para que pudesse ter uma assertividade maior. E aí, a gente está ali só. Hoje, nós estamos com robô somente de gols no HT. Então, para sair um gol, para sair dois gols no HT, a gente está trabalhando com esse filtro. Obviamente que a nossa ideia é expandir para outros mercados, mas hoje a gente está deixando uma roda rodando lisa, desculpa, para depois conseguir ir mais para frente. Sim, sim. Cara, e bot é assim, você configura do jeito que você quer. Você falou que o seu tem a análise estatística e subjetiva depois. Isso traz um filtro muito grande para poder mandar para o pessoal. Mas tem bot por aí, por exemplo, que manda 50 apostas no dia, 100 apostas, 200, 300. Então, como lidar com esse tipo de bot? Cara, é assim, acho que se você tiver uma gestão, se você tiver uma metodologia traçada, eu acho que ali é o ponto crucial para que você não vá em todas as entradas. Então, assim, você recebeu ali 10 entradas. qual que é a sua rotina de apostador? Você aposta mais de manhã, aposta mais à tarde, aposta mais à noite. E aí você, o que eu costumo fazer? Quando eu também tenho a mesma característica que você de eu contratar alguns produtos para eu entender como é que funciona. Então, eu pego aquele produto, aquele robô, por exemplo, e eu vejo qual que é o nível de assertividade dele. Aí eu não vou fazendo as entradas pelo menos por uns 15 dias e vou mapeando. Depois disso, eu vou entender, pô, num campeonato paulista, por exemplo, ele mandou 7 entradas, e nessas 7 entradas teve 4 greens. E vai ter mais jogos agora do campeonato paulista, um exemplo. E aí você começa a filtrar, você começa a entender qual que foi o maior nível de assertividade, quando que foi a odd mais acessível, mais atrativa no caso, qual foi os movimentos que o bot deu, se foi mais em 15 minutos, mais em 20, mais em 25 minutos, qual foi aquela movimentação para que você possa fazer. As pessoas, elas têm assim, pô, elas compram um produto, muitas vezes a pessoa compra o produto, não sabe nem usar, igual você falou, não sabe nem o que tem que fazer. As pessoas pensam que comprou, já vai ter lucro, porque comprou. Não é assim. Você precisa entender, você adquiriu um produto, é a mesma coisa, você adquiriu um curso, você tem que consumir o curso para depois você colocar em prática. Eu já não vou, um exemplo, contratei alguns robôs, já contratei, eu acho que uns 6, eu analiso eles todos, primeiro, durante uns 15 dias, para eu entender como é que funciona, e depois eu vou começar a apostar. Eu acho que as pessoas têm que fazer isso, e partindo do princípio também, se ela tiver uma gestão de banca, atingiu ali o stop loss, o stop gain dela, não tem por que fazer 50 entradas. Eu acho que nem a gente, humanamente, vai fazer 50 entradas no dia, mas através de um robô. Verdade. E o cara que vende tem que explicar isso. Exatamente. Mas o pessoal às vezes procura ou não entende, ou procura não fazer o que é certo. Então tem um robô também muito parecido, que dá gols no primeiro tempo, que eu comprei, e cara, eu percebo ali, o robô é lucrativo? Não sei, vamos testar, vamos calcular aqui, calculei para taxa de acerto 75%. Aí identifiquei algumas coisas que poderiam ser ajustadas, por exemplo, para eu poder colocar dentro do meu método. Exatamente. Aí eu percebi que, por exemplo, ele manda com odds baixas, mas se eu esperar odds subir um pouco mais, e por exemplo, a 1,82, ele vai conseguir ter uma taxa de acerto bacana ainda de 55%, 60%, e eu vou conseguir ser lucrativo a partir daí. Então são ajustes que precisam ser feitos, que a galera precisa entender também para poder colocar dentro do seu método, não só chegar lá e fazer assim, vou receber aqui e vou fazer, porque no final pode ser que não dê muito certo para você. É muito importante você frisar nesse ponto, porque assim, porque quando a gente elabora um robô, é muito complexo. Então você tem que estar ali atento com o programador para ele poder te dar todas as, tudo o que você precisa para você estruturar um parâmetro. então às vezes, esse robô que você falou, por exemplo, ele te manda um alerta com uma odd menor, porque ele entende que talvez você tendo uma visão um pouco diferenciada, você vai esperar valorizar, ou talvez não, talvez as pessoas vão acabar não valorizando e pegando aquela odd pequena mesmo. E aí vai de cada um. Você não pode fazer todas as entradas, na minha opinião, porque é absurdo. Imagina você ter uma banca de 100 reais, aí você faz a aposta ali de 1 real, aí 50 entradas você manda ali um atleta, daqui a pouco foi 50 reais embora, e aí você não recuperou, você não foi produtivo, você cansou mentalmente. Então eu acho que você tem que ter um filtro, acho que a base emocional vem antes de qualquer coisa. Com certeza, cara. E essas apostas desse robô, elas são muito, faz sentido, não é uma coisa que é ruim, porque quando você entra no site de estatística, você vai ter lá jogos com tendência para o V0.5HT. Uma lista imensa e praticamente todos os jogos que o robô manda estão lá. Então é uma coisa que faz sentido, é uma coisa boa, só que precisa ser bem aproveitada. E eu acredito que nesse ponto de dar oportunidade de você ver como é que funciona e tentar ajustar para o seu método também, aproveitar da melhor forma isso, eu acho que é a melhor opção que você tem para utilizar esse tipo de coisa como robôs e bots dentro das apostas. Show de bola. Tem outra coisa também que é coisa nova que eu estou vendo no cenário, um movimento diferente em relação à roleta. E eu queria dar oportunidade para a roleta também, que eu já fui um cara que falei mal, mas o que é que tem de estratégia? Você está buscando alguma coisa nesse sentido de procurar entender como funciona, quais são as estratégias que o pessoal utiliza, porque eu já sei que você já trouxe muita gente que trabalha com roleta também para o seu podcast, eu queria saber um pouco sobre isso. Show. Eu estou, na verdade, eu sou um leigo total em questão de roleta, mas é uma coisa que eu também tinha um preconceito atrás, apesar de eu ter uma roleta tatuada no braço. Eu acho que, cara, se é algo que vem para poder somar e você também ter uma outra oportunidade de ganhar dinheiro, eu acho que é sensacional. O que não pode ser feito é você, o que acontece muito também, como em outros mercados também, é você vender uma situação ilusória de que você só vai ser lucrativo. Se você tiver uma estratégia entre outras coisas, beleza. tem o Bruno que ele trata com a questão de roleta, um moleque muito inteligente em questão disso, e ele está desenvolvendo e eu falei, pô, eu quero testar, quero testar. E aí ele coloca ali, aí ele tem um robô de roleta que aí faz a entrada automática na conta e aí ele cria ali a questão da metodologia, se você aposta em dúzias, entre outras coisas, se é no preto ou no vermelho, se tem a situação ali de martingueio, entre outras coisas. Então, eu estou sentindo ainda esse mercado, mas, cara, eu acho que existe sim uma metodologia, existe uma estratégia que pode ser que daqui a pouco as casas tirem, tirem, aí você vai ter que tratar outras estratégias, mas é algo que está crescendo bastante, tem muita gente grande também falando sobre roleta, o próprio MC Brizola fala sobre isso, eu acho que ele tem um produto sobre isso. Então, eu acho que se é algo para somar, se é algo que para ajudar a galera, a apostadora, eu acho que é válido. O que não é válido é você falar que você ganhou dinheiro, que você está sendo lucrativo, sem estratégia, sem método, sem nada, mas eu acho que é um novo hype ali que está vindo com uma grande chance ali de você ser lucrativo sim, cara. Beleza. Você também falou dentro da sua estratégia que é em relação aos cartões, você trabalha over 0.5 HT, gols, faz mais ao vivo, escanteios e tudo mais, mas os cartões, como é que se analisa também? Eu sou muito leigo em cartões, cara. Aí o cartão, no caso, você tem que tratar mesmo um prognóstico, e aí também na situação do jogo. Aconteceu, se eu não me engano, logo que assim que o Palmeiras contratou o Felipe Melo, o Felipe Melo já vinha da Inter com uma sequência enorme de cartões. Inclusive, se eu não me engano, um jogo antes de ele ser apresentado no Palmeiras, ele tinha sido expulso na Inter. E aí eu falei, pô, eu tenho que analisar esses jogadores. Então, um mercado de cartão é você analisar jogadores, aí você analisa a tendência desse jogador. Então, por exemplo, um Felipe Melo, um Fred, goleiros, por exemplo, teve o goleiro do Havaí que fez muita cera também agora no jogo do Inter. Então, você acaba analisando situações do mercado, do jogo em si. Eu faço um prognóstico, vejo quais são os jogadores mais faltosos, os jogadores que mais tendência a ser desequilibrado em uma partida por algum momento. E aí eu vejo, aí eu vou para o live. Eu vejo, esse time aqui, ele tem dois jogadores muito faltosos e precisa do resultado. Automaticamente, a tendência de que tomar cartão, esses jogadores vai sim. A não ser que o técnico tire eles antes ou não coloque na partida. E aí você vai para o live. E aí eu comecei a entender, identificar essas situações. Então, aí você acaba construindo uma estratégia, mas assim, eu acho que de cartões tem o Nascimento, que ele fala muito, ele é um expert de cartões, o cara manda muito bem. E aí você, a base que eu consegui também ter foi com ele. Então, você acaba identificando alguns parâmetros que no cartão em si, na minha visão, é mais a questão emocional do jogador. Aí você vai analisar o jogador em si. Aí eu separo ali cinco, seis jogadores com relação à mentalidade deles, como é que está e tudo mais, se eles já estão pendurados entre outras coisas. E depende também da relevância do jogo. Se o jogo é relevante para uma classificação desse time, ele vai buscar o resultado automaticamente. Se o resultado não vier, ele vai acabar perdendo a cabeça e vai sim tomar um outro cartão até mesmo ser expulso. Aí eu tento conciliar essas duas questões. É, eu já identifiquei padrões aí, porque, por exemplo, jogadores como o Felipe Melo, talvez não seja só a questão do emocional, mas também da posição. Porque o Felipe Melo é volante, então é um cara de marcação. Então, às vezes tem um jogo importante, um adversário forte, e aí o jogador Felipe Melo, que é volante, ele é o cara que vai ter que fazer aquela falta ali para quebrar o contra-ataque. Então, jogadores como esse, dessa posição, acabam tomando muito cartão. Você falou do goleiro do Havaí. Então, pode ser um padrão, não sei. que goleiros de times pequenos que vão ali ir para o jogo em busca do empate, né? Se fazer um gol, se achar um gol, vão se retrancar todo e ganhar tempo o máximo possível. Então, talvez goleiros de times pequenos podem levar mais cartões por causa da cera que acaba fazendo, né? Para poder ganhar tempo e vencer os jogos. Então, já são dois padrões aí que eu já identifiquei nessa pergunta que você fez, que eu posso utilizar agora para testar. Eu posso ir lá testar, ver se vale a pena nesse sentido, com essas informações, já analisando o pré-jogo, alguns jogadores. Então, fica a dica aí para o pessoal que procura especializar em algum método, busca, estudar também esse mercado de cartões. Eu acho que tudo que o Edvan falou, mais o que eu agreguei aqui, dá para já dar os primeiros passos para poder lucratividade, ter a lucratividade. E é bem importante, você falou, e também outras situações que podem acontecer, você citou do Felipe Melo, quando ele jogou na zaga, ele fazia menos falta e tomava menos cartão, né? Então, porque ele estava em uma posição mais confortável. acontece também muito quando o jogador muda de posição, ele está deslocado, um cara que ele é direito, mas ele acaba jogando na esquerda ali porque ele chuta com as duas pernas, ele acaba também, pode ser que ele faça mais faltas porque ele está em uma posição deslocada. Então, isso acaba acontecendo também. E é muito importante, você falou sobre o ponto do goleiro também, faz total sentido. Isso, e tem a questão das apostas dos jogadores e também nos times, no jogo no geral, somando um time com o outro, então dá para estudar times que fazem muitos cartões, talvez nesse sentido também de times pequenos que vão fazer muitas faltas ou jogos duros, jogos difíceis, jogos importantes, que vai ser um pouco mais brigado, então dá para aproveitar. Tem a questão dos árbitros também, entra um estudo em cima disso. Sim, eu acho, tem alguns árbitros que eles têm a, é mais tendencioso para deixar o jogo correr, tem outros árbitros que eles deixam, já é mais pegado, mais firme, talvez para poder já coibir qualquer situação ali no início do jogo, mas, por exemplo, árbitros sul-americanos, eles tendem a deixar o jogo mais correr, já árbitro brasileiro, porque sabe que é muito, aqui no Brasil tem ainda aquela catimba, os caras se jogam, então eles acabam dando uma segurada ali para poder se impor, eu gosto muito do Anderson Daronco, ele é um cara das referências, eu gosto do pulso firme na questão de, de ele colocar ali, até porque os caras ficam com medo dele, o cara é um armário, eu gosto muito da visão dele assim, então você acaba sim tendo que analisar técnicos, técnicos não, juízes, com relação a cartão sim, aí você pega um juiz que já tem a tendência de dar cartão e pega duas equipes com jogadores inflamados, aí você já viu que vai dar ruim. Com certeza, cara, mas me fala aí, estamos chegando aqui na reta final do nosso podcast, já temos um pouco mais de uma hora de bate-papo, e eu queria saber seus projetos para o futuro, o que é que você está tendo em mente aí, em relação a estratégias, estudando alguns métodos diferentes, ou pretende lançar alguma coisa nova? Show! Esse ano de 2022, eu estou com mais, vou lançar ainda alguns projetos com relação a ajudar a galera a ser um profissional do mercado, estou também para lançar mais dois robôs com relação a ambos marcam e também escanteios, e acho que o projeto maior que eu estou com uma visão um pouco mais diferenciada são eventos ao vivo, presenciais, na verdade, então eu estou com uma equipe ali para poder já estruturar essa questão, acredito que até o final do ano, comecinho de 2023, a gente já lance ali um evento ao vivo para trazer a galera, para envolver mais, trazer estratégias, trazer convidados especiais, que você vai estar convidado, claro, para a gente poder bater um papo lá, conversar sobre isso, acho que tem tudo para crescer, eu acho que as após-sportivas ela nunca esteve tão em alta e eu acho que também ela está num surf muito bacana de uma onda bem grande, eu acho que vai assim, vai se perpetuar por muito tempo, eu acho que esse papel que nós estamos fazendo, tanto você e eu também, de tentar democratizar esse mercado, de trazer pessoas, de unir mais a comunidade, porque eu sinto muito que a comunidade ela ainda é um pouco afastada pelo fato, como você falou, Diego, entre outras questões, mas o que eu vejo também é que as pessoas hoje estão iniciando no mercado, acabam tendo um puta de uma estratégia, é muito bom, mas acaba deixando o nariz empinado, não querendo ajudar as pessoas, eu acho que a gente tem, quando você entrega conteúdo, quando você entrega, agrega conhecimento, você não tem a perder, você sempre vai estar ganhando, você sempre vai estar um passo à frente das pessoas que talvez acham e que enxergam que elas são soberanas, então essa é a minha visão tanto para futuro, porque o que eu quero é mais que a gente fala assim, o Brasil hoje já é um dos maiores monopólios em questão de após-esportivo, nós temos um dos melhores traders do Brasil, temos profissionais capacitados com relação a isso, a gente não perde para ninguém lá fora, pelo contrário, a gente dá aula para esses caras, então acho que tem tudo para crescer e com relação aos projetos são esses, a questão de um novo curso que está para sair, já está no forno já, esses dois robôs que estão finalizando também e estou só gerindo com a questão da equipe para a gente lançar ou esse ano ou no próximo ano ali no comecinho um evento ao vivo para movimentar ainda mais esse mercado. Com certeza, e esse evento ao vivo presencial traz uma experiência muito diferente, porque a galera está acostumada a trabalhar de casa, no computador, no celular, então não tem muito contato com outros apostadores, é difícil também ter amigos que apostam, familiares, então quando o cara vai para um evento como esse, troca tanta experiência, aprende tanta coisa e conhece ali os caras que ensinou a ele também, então vale muito a pena quem está do outro lado também chegar junto nesse tipo de situação porque realmente pode mudar a vida. Eu conheço muita gente que foi em evento e dois anos depois o cara saiu com a mentalidade totalmente diferente e virou típica de sucesso, conseguiu ter um resultado muito bom, se tornou lucrativo, então vale muito a pena, pessoas que incentivam esse movimento eu dou parabéns porque realmente faz mudar a cabeça de muita gente e só favorece o cenário das apostas esportivas de uma forma geral também. Exatamente, show de bola. E o que é que você tem de produto hoje? O que é que você já oferece para o pessoal? Cara, hoje eu tenho ali uma gama de produtos já graças a Deus a gente está com um grupo VIP, esse grupo a gente teve logo assim que eu comecei a gravar conteúdos para o YouTube eu já criei ele, então já fazem ali 17 meses inclusive em 17 meses a gente fechou apenas um mês no Red a gente criou agora o Clube da Múltipla também que são só múltiplas onde a gente envia ali de 10 a 15 múltiplas por dia para a galera fazer as suas análises fazer um filtro também bacana estou com o robô de alertas de gols no HT e a gente tem alguns outros produtos pequenos que é por exemplo uns áudios lucrativos que é onde eu passo mais de duas horas de conteúdo em 17 áudios explicando diversos diversos conteúdos vou lançar agora também o Guia do Apostador que é um ebook falando tudo sobre aposta então a gente tem um vasto ali uma gama de produtos graças a Deus bacana e nas múltiplas você utiliza quais mercados assim porque a galera gosta de fazer múltiplas assim por exemplo perguntaram para mim recentemente Sérgio mercados bons para colocar em múltipla cara empate anula dupla chance acima de 1,5 como é que você monta essas múltiplas quantos jogos você coloca qual a odd que você procura colocar num investimento como esse show o que eu costumo fazer eu gosto de trabalhar nas múltiplas em si eu mando uma ou duas com uma odd maior eu sempre sinalizo para a galera usar ali no máximo 0,25% da stake para não se perder tá beleza porque a múltipla a gente sabe que mesmo uma múltipla de 3 com odd baixa é difícil de bater é muito difícil de bater então o que eu costumo traçar eu costumo pegar ali se eu vou trabalhar com 3 jogos aí eu trabalho ou todos os resultados finais ou todos gols ou todos ali como você falou dupla chance empate anula aposta porque aí eu acho que fica casado ali a questão então por exemplo eu não gosto por exemplo de colocar uma múltipla um jogo mais de 7 escanteios e outra gols e outra vez resultado final porque eu acho que fica muito diversificado e aí seu emocional fica muito louco porque imagina bateu 2 ali e aí fica faltando um canto ali e você fica desesperado eu não gosto eu gosto de trabalhar sempre com um padrão ou é só gols ou é só resultado final ou é só escanteios ou é só cartão e você vai trabalhar nessa questão é o que eu gosto de trabalhar nas múltiplas maiores aí é mais pra recriação mesmo aí tipo bater beleza a gente já pegou algumas odds altas ali de 46 de 80 mas é a gente sabe né uma na vida outra na morte então a gente tem que ir sempre dosando eu sempre falo galera essas daqui são recreativas vai leve na mão porque a gente sabe que não vai dar que pode ser que não dê muito bom porque múltipla é isso mesmo nas menores aí eu já peço pra galera ir comer steak porque mesmo assim já é pesado pra mim na questão de uma múltipla então a gente vai trabalhando sempre dando uma orientação pra galera não quebrar a banca porque é muito fácil quebrar a banca com múltipla com certeza cara tem muitas consultorias por aí que trabalham muito bem em duplas selecionando dois joguinhos aqui de dupla chance empate anula over escanteios criar aposta também querendo ou não muitas consultorias hoje fazem criar aposta aquilo ali querendo ou não é uma múltipla também só que vai dar um odd de 1,60 um odd de 2 só pra dobrar então esses caras colocam uma unidade duas meia unidade você falou que coloca 0,5 na maior na menor meia é só pra ir trabalhando porque como eu mando por exemplo tem dias que eu mando 10 múltiplas mas eu falo galera vocês não vão utilizar as 10 múltiplas vocês vão utilizar nessa daqui eu sinalizo 0,25 da steak essa aqui meia então você pega ali eu mandei 10 separa 3, 4 aí você manda eu fiz um porque assim é muito importante mesmo que a gente trabalha como tipster mesmo que a gente trabalha como um apostador profissional você tem que fazer o seu filtro também porque eu mandei que você é obrigado a entrar então eu sempre eu sempre conduzo a galera lá do grupo da consultoria a falar o que pô se eu mandei a entrada você tem que fazer um filtro da minha entrada também porque eu também estou passivo pra erro não é porque eu vou acertar todas ninguém acerta todas então faz ali um filtro e é por isso que eu sempre vou como eu sempre falo eu sou conservador então eu não vou falar pra galera entrar com 2, steak, 3, steak porque eu sei que se eu mandar entrar elas vão entrar com 50% da banca ninguém vai falar as pessoas gostam de entender errado então eu já falo 0,25 numa odd maior tipo 8, 9 numa odd um pouco menor meio steak é sempre meio steak que eu falo e aí você seleciona 3, 4 jogos você disponibiliza pra aquela e aí show de bola e aí você toca o barco eu acho que eu gosto de trabalhar com isso porque te dá uma visão um pouco mais diferenciada e também a pessoa tem que entender que ela tem uma responsabilidade também sobre o dinheiro dela com certeza cara eu queria saber agora como é que você arruma tempo pra fazer tanta coisa cara, é difícil porque depois que eu comecei a fazer o podcast meu tempo foi quase todo embora eu já tenho muitas coisas dentro das apostas eu tenho dois sites eu crio conteúdo pro canal principal canal secundário tenho uns podcasts agora tenho minhas apostas tenho que seguir tips entre outras coisas mais dar atenção à família amigos então assim você tem pessoas que te ajudam nas análises como é que você organiza seu tempo também pra fazer tudo isso o pior que não a galera até reclama porque quando eu vou gravar podcast eu não mando entrada mas assim isso até é algo meu pessoal porque já teve um tempo que eu deixei profissionais bons fazendo análise pra mim mas eu percebi que a pessoa olhava lá e via lá tinha mil pessoas no meu grupo VIP e aí como ele tinha acesso a essas pessoas não sei eu não vou dizer que talvez a pessoa se sinta com inveja não sei mas tipo ele começou a querer trazer essas pessoas pra um grupo dele e aí eu falei pô não é legal isso não é legal eu tava pagando uma boa grana pra ele pra poder fazer isso fala assim cara eu vou ter uns compromissos aqui manda só nesses horários quando depois eu me viro e aí eu percebi isso aí eu falei não eu não quero mais aí eu mando as minhas entradas mas com relação a tempo cara é difícil se você entrar no meu clube da múltipla as múltiplas que eu mando lá é uma hora duas horas da manhã porque é de verdade é uma coisa de louco mas podcast mês de maio praticamente todos os dias a gente vai ter podcast as análises aí tem gravação de vídeo que nem eu passei final de semana todo gravando vídeo pro canal que vai ter um vídeo por dia no canal então você separa um dia só pra gravar todos esses conteúdos de vídeo no canal porque assim o que eu faço como meus vídeos vão de segunda a sábado então eu separo três dias porque é muito cansativo a galera acha que é fácil tá aqui não é fácil não galera é muito difícil gravar vídeo assim eu falo porque eu fico esgotado mentalmente então eu pego três dias e aí eu gravo um exemplo a gente gravou 26 vídeos em três dias então eu pego um pouquinho do dia ali gravo aí eu dou uma descansada mas eu pego três dias pra finalizar todo esse vídeo daí já entrego o pessoal da edição eles já colocam lá no podcast aí como é um pouco mais tranquilo é um por dia na verdade mas também tem o trajeto tem tudo a questão de você falar com o convidado de você ter perguntas diferentes pra que não fique uma coisa amassante então tem tudo isso mas é como você falou pra arrumar tempo eu acho que meu dia tinha até umas 70 horas ali tem que criar roteiro tem que fazer tudo isso mas cara eu tô começando a achar que dessa forma é a melhor forma se fazer porque eu vim aqui pra São Paulo eu sou de Aracaju e eu pra passar quatro dias aqui dois dias em Salvador e eu deixei tudo pronto lá gravei os vídeos da semana toda então tô aqui mas tá saindo vídeo no canal do canal de cortes também eu procurei fazer eu tinha uma pessoa que fazia só que essa pessoa ela tava deixando passar algumas coisas e eu achando né isso aqui é importante e não tá isso aqui é importante eu comecei a fazer e demanda muito tempo da minha rotina mas eu fiz tudo em um dia e deixei lá então eu acho que essa coisa de fazer tudo em um dia só e deixar programado pra semana toda pro mês todo facilita muita coisa pra você né o que eu sempre falo o mais difícil é você criar conteúdo a criação de conteúdo ela é muito difícil porque por exemplo o meu canal tem 540 vídeos então pra você achar tema pra você achar coisas pra você falar que você não falou que você faça uma abordagem diferente é muito difícil é muito difícil falar pô o que eu tô trazendo de resultado pra que não fique um conteúdo raso é uma coisa que eu prezo bastante não trazer conteúdos rasos conteúdos assim de valor mesmo pra que a gente possa ali agregar ainda mais na comunidade porque tem muita gente que faz conteúdo de 2, 3 minutos só pra dar minutagem no canal e eu não gosto assim eu gosto de trazer uma coisa um pouco mais elaborada e aí vai aquela fritura mental que você vai e fala pô o que eu faço o que eu faço mas de separar um tempo pra você gravar isso eu acho que tudo na vida quando você tem um planejamento fica tudo mais fácil isso serve também pras análises porque quando você já dá uma conferida no geral e não só no dia de hoje você olha quando chega na segunda-feira olha segunda, terça até a semana toda você já se organiza melhor se planeja já tem uma pré-análise sobre tudo e aí você sabe esse jogo aqui eu vou trabalhar no ao vivo quinta-feira tem um jogo importante de Liga Europa e eu tenho que ficar atento a tarde eu não posso fazer nada então isso ajuda também e é aconselho também pra galera que tá acompanhando aí planejamento é primordial cara porque isso pode isso vai facilitar a sua vida você pode tá perdendo muito tempo desnecessário fazendo algumas coisas e quando você ajusta tudo certinho você consegue fazer muito mais coisas e eu sou um cara assim que eu acordo cedo sabe acordo cedo já quero já treinar logo cedo vou ver conferir os jogos do dia vou ver se tem alguma aposta que algum tip você mandou no dia anterior vou fazer minhas análises vou colocar minhas apostas aí vou gravar conteúdo vou resolver outras coisas então tudo isso quando você se organiza dá pra fazer muito mais coisa exatamente eu acho que a preparação eu acho que a rotina tem até um grande player que fala na questão de marketing digital que fala que nada vence a rotina que é o Wendell Carvalho nada vence a rotina cara se você não está acostumado com a rotina que você não goste tenho certeza que você está perdendo muito da sua vida porque a rotina ela acaba te dando um planejamento pro seu dia pra sua semana pro seu mês pro seu ano você consegue ter uma visão talvez de como é que vai ser a semana daqui ao seu mês no próximo como é que vai ser o que você vai ter em mente pra fazer e aí você começa a ter uma estrutura melhor e como você disse nas análises também é a mesma coisa eu acho que vai ter jogos que você vai depender de um resultado pra você fazer uma outra análise mas no geral você consegue entender pô o campeonato ele vai se arrastar por tanto tempo então você já vai programar os próximos jogos e eu acho que dá pra você extrair bastante uma pessoa bem planejada ela só tem a crescer com certeza então vamos lá vamos chegar aqui na parte final do nosso podcast que é o bate bola quero perguntas vou fazer perguntas e você responde rapidamente sobre campeões o que você acha sobre determinadas situações por exemplo Liga dos Campeões você trabalha em Liga dos Campeões quem você acredita que pode ganhar o título Champions League agora? cara eu até falei recentemente eu acho que se o Real Madrid passar eu acho que leva o Caneco eu acho que eu acho que o Real Madrid bem assim nessa questão lógico que no outro lado eu acho que o Liverpool passa fácil mas eu acho que se passar se o Real passar do City eu acho que leva a Champions e eu acredito que o jogo tá aberto ainda sim com certeza eu acho que tá total o Real acabou de ser campeão espanhol isso traz muita confiança também o Bezema tá voando vai jogar dentro de casa então é o que eu acho eu acho que por exemplo se o Real ganhar vem com franco favorito pra final e eu acho que leva acho que leva até com uma certa facilidade contra o Liverpool bacana Copa do Mundo sempre que eu pergunto pro pessoal o pessoal fala Brasil, Brasil, Brasil vou perguntar qual que você acredita que vai ganhar o título da Copa do Mundo e uma segunda opção cara eu acho que por exemplo eu como torcedor e como apostador eu acredito muito no Brasil sim não é não é clichê mas eu acho que uma outra seleção que vem forte é a Alemanha também apesar de tudo de tudo que ela já sofreu ali eu acho que vem forte também e eu acho que se a Alemanha fizer uma boa primeira fase eu dei uma analisada ali as próximas fases vai ser tecnicamente razoável pra ela então ela vai pegar alguns times ali de mediano vai começar a dar uma engrossada ali talvez numa semifinal então eu acho que o Brasil entra como franco favorito mas na minha opinião a Alemanha é casco duro também e se encontrar Brasil e Alemanha aí eu aí eu fico meio receoso aí eu acho que pode ser que o Brasil não aguente as pontas mas tomara que não mas a minha primeira opção Brasil e segunda Alemanha Campeonato Brasileiro você é palmeirense né quem você acredita que pode levar o título cara Campeonato Brasileiro até falei recentemente eu acho que se o Palmeiras não mudar não vai brigar pelos campeonatos eu acho que vai ficar entre Flamengo e Atlético vem bem assim vai vir bem ainda vai estruturar vai ganhar ali um crescimento eu acho que esse ano talvez fique no Rio ou em Minas com o Flamengo ou Atlético em Palmeiras eu acho que o Palmeiras vai brigar mais para uma Libertadores as Copas que é onde já está já é muito favorito muito franco favorito já vem fazendo as melhores campeões as melhores primeiras campanhas já há dois três anos então acho que tem tudo para levar o tri da Libertadores mas o Campeonato Brasileiro acho que fica entre essas duas equipes sim o Galo ganhou no último ano né e perdeu alguns jogadores talvez não se fortaleceu tanto e vem acho que o objetivo maior na Libertadores essa temporada Flamengo vacilou mas tem um investimento muito alto ainda contratou bastante só precisa se encontrar porque o time ainda está com alguns pontos e o Palmeiras no meu ponto de vista é o time mais completo que já vem com trabalho sendo feito há bastante tempo jogando junto entrosado bem maduro e o Abel já falou esse é o melhor time que eu tenho do Palmeiras então também acredito que o Palmeiras venha muito forte para a Libertadores que é o campeonato maior mas fica com esses três no meu ponto de vista o Campeonato Brasileiro e agora eu queria saber para a gente finalizar o que é que é apostas esportivas para você cara apostas esportivas para mim é minha mudança de vida foi minha mudança de vida foi da onde eu saí como até não falei esse ponto mas foi da onde eu saí depois de uma fase difícil que eu saí da empresa que eu comecei a ficar desempregado que eu virei vendedor ambulante até eu me tornar um trader esportivo acho que a aposta esportiva foi a mudança da minha vida que mudou a minha vida mudou da minha família nunca imaginei por exemplo em viver o que eu vivo hoje com os investimentos esportivos então para mim eu sou muito grato imensalmente e o que eu puder fazer com que mais pessoas possam mudar a vida com os investimentos esportivos eu faço e as apostas para mim foi mudança de vida e o que você aconselha para a galera poder viver das apostas porque muita gente quer isso mas eu percebo que muita gente não sabe ou comete muitos erros na hora de tomar essa decisão tem gente que tem emprego e quer sair logo no começo com um mês de apostas tem pessoas que perguntam o seguinte quanto de banco eu preciso ter para viver de apostas e no meu ponto de vista não é só isso tem algumas coisas a mais então qual o caminho que o cara tem que seguir é claro que não é fórmula mágica acontece de uma forma para alguns para outros de outra forma mas para viver de apostas é preciso de quê? cara precisa muito de inteligência emocional eu acho que se você puder se autoconhecer primeiro para depois você falar que você quer viver de aposta é muito importante cara tem diversos diversos conteúdos na internet de maneira gratuita tem diversos cursos de pessoas com um know-how maior ali que te entregam conteúdos eu acho que você precisa você precisa sim única e exclusivamente as apostas ela depende 80% de emocional e 20% de prática porque você quando você tem um emocional blindado você acaba sim entendendo todas as vertentes do mercado e dentro das variáveis que o mercado variável te proporciona então se você tiver um bom emocional se você se capacitar se você fizer as pessoas falam assim eu posso fazer o que com uma banca de 100 reais ao invés de você colocar uma banca de 100 reais porque todo mundo começa com 100 reais compra um livro compra um ebook compra um material que vai te ajudar ali no começo porque depois disso você vai começar a se alimentar de conteúdos mais densos e aí você vai pra frente é muito importante começar tipo se você se autoconhecendo porque que hoje as apostas esportivas no Brasil estão abrindo uma casa a cada esquina porque eles sabem que o brasileiro ele não é emocionalmente fadado a ser lucrativo então se nós tivéssemos uma mentalidade um pouco melhor talvez não existiria tantas casas disponíveis pra gente apostar porque eles sabem que o brasileiro ele tem essa cultura imediatista essa cultura de de querer ganhar pra ontem de querer apostar tudo de fazer entre outras coisas então cara se profissionalize se capacite estude e aí você sim vai começar depois a colocar em prática aquilo que você aprendeu e aí sim você vai extrair dinheiro do mercado show de bola então quero agradecer o Edvan por comparecer aqui no podcast por trazer tanto conteúdo pra vocês a visão dele sobre a aposta esportiva e um pouco da história de vida também eu sei que tem muito mais coisas pra poder falar mas no nosso tempo é um pouco curto então se surgir oportunidade em outras situações da gente poder fazer mais podcast fica aberto pra que você possa falar sobre seus projetos sobre suas estratégias dentro das apostas agradecer também aos meus patrocinadores o 888bet e a Upcambia Online e suas considerações finais se você quiser deixar algum recado mais pra galera pra gente poder finalizar o nosso podcast primeiramente quero agradecer de coração pelo convite porque como eu já te disse você é uma das referências em questão de conteúdo em questão de aposta pra mim já lá atrás e quero falar pra vocês galera que o que vocês colocarem em mente que vocês são capazes de fazer vocês são capazes vocês vão conseguir eu me considero até muito abaixo do que muitas pessoas em questão de conhecimento em nível de conhecimento e cultura então se eu conseguir você também consegue só basta você querer basta você colocar em prática o seu esforço diário que eu tenho certeza que nada vence a constância e mais uma vez te agradecer irmão e se precisar tamo junto eu que agradeço parabéns pelo trabalho com isso a gente finaliza aqui o podbet número 17 nos vemos aqui nos próximos episódios nesse canal no youtube tamo junto e aí e aí